Eu gostaria de dizer que é a pessoa, 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 é a pessoa. Eu gostaria de dizer que é a pessoa, 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 é a pessoa. Eu gostaria de dizer que é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. Eu gostaria de dizer que é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. Eu gostaria de dizer que é a pessoa, 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 é a pessoa. Eu gostaria de dizer que é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. O que é isso? 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 Amém. 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 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18. 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 23. Cuidado número 2, 1, 2, 2. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.